Oi meninas, Magna Aniciana do canal Havaianas Bordadas Eu fiquei de gravar o vídeo dessa flor pra vocês, tá? Mas eu demorei um pouco, porque veio feriado e tal, a casa cheia de gente não dava E eu também tava fazendo uns ajustes nela pra fazer tudo certinho pra vocês, tá? Gente, antes de começar a gravar o vídeo, eu gostaria de mandar um grande beijo Hoje vai para a Verônica Scheres, tá? Eu falei com vocês que a partir de agora, manda pra mim o nome e o nome da cidade, que fica melhor, tá? Hoje é para a Verônica Scheres, beijo Verônica Olha só, eu fiquei de gravar o vídeo dessa flor pra vocês Acho que já demorou até mais um pouco, né? Porque veio feriado e já viu Então nós vamos gravar hoje a pétala Eu vou ensinar vocês, pessoal, deixa eu deixar bem claro aqui no vídeo Pra vocês... Desculpa Pra vocês não ficarem mandando perguntas Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou ensinar vocês hoje a diminuir a pétala e aumentar Tá? Diminuir e aumentar Aí o tamanho, vocês vão decidir se vocês querem uma flor desse tamanho Se vocês querem maior, se querem menor, a cor Eu vou ensinar vocês a técnica só com uma cor, tá? Aí depois a gente pode bordar as pontinhas assim coloridas Usar duas cores Então eu vou ensinar hoje a pétala dessa maravilha Depois eu vou ensinar vocês a fazer esse miolinho aqui, ó Que eu achei que ficou lindo Esse miolinho Vou ensinar essa técnica aqui da alça É uma técnica nova, tá? É aquela técnica imitando uma rede Olha como que ela é linda, gente Tá? Olha que linda Fácil de fazer Então o vídeo... Esse vídeo vai ter umas três partes Vai ter a parte da pétala que eu vou ensinar vocês Tem o miolinho E tem a parte da alça Eu vou ver se eu consigo fazer a parte da alça Com o miolinho pra não ficar muito grande Porque eu não gosto de vídeo muito grande, não Então vamos começar Nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o nylon 20, tá? Porque as pétalas são pequenininhas O 20 Vamos usar a nossa agulha extra longa Que eu já falei dela com vocês Já falei sobre ela com vocês Essa agulha aqui, tá? A extra longa que eu gosto de bordar com ela Tá? Então olha só Pra não ficar muito grande o vídeo Eu fiz uma pétala aqui com Olha só Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro Tá? Três de um lado Três do outro E a maiorzinha aqui no início E se vocês... Vou bordar essa com vocês Mas se vocês quiserem uma pétala maior Como essa aqui, ó É só vocês continuar o mesmo processo Aumentando e diminuindo O que que eu quero ensinar pra vocês hoje? Aumentar e diminuir O tamanho da pétala O tamanho da flor Que vocês querem A cor Tudo é vocês que vão decidir Tá bom, meus amores? Então vamos lá Pra não ficar um vídeo muito grande Essa flor aqui Que tá nesse chinelo É a pétala assim, ó Desse tamanho Tem uma, duas, três, quatro, cinco E a central E uma, duas, três, quatro, cinco Então vai ser cinco de um lado Cinco de outro E a, e a, tá? A, a do centro aqui, ó Se vocês quiserem uma flor menor Tem essa aqui, ó Que é a folhinha A folhinha a gente faz Com a, a, é menor, tá? A folhinha é essa aqui, ó Então o que que eu vou fazer? Eu já vou ensinar vocês a aumentar E a diminuir a pétala E em uma cajadada só Ensinar a folha pra vocês A folha é desse tamanho aqui Então vamos lá Pega a agulha de vocês, tá? A número nove que eu uso Quem tiver tendo dificuldades Pode entrar em contato comigo Que eu mando Olha só Vamos tirar assim mais ou menos Uns oitenta centímetros de nylon Um metro, tá? Passa pela agulha O nylon vinte Como eu já falei com vocês Vamos passar aqui Vamos passar ela na agulha Pronto Tá vendo? O nylon vinte Porque a miçanguinha é muito Pequenininha E a gente vai precisar Passar a agulha várias vezes Dentro dela Pega a primeira Que é a primeira miçanguinha Tá? Ó Pega uma miçanguinha Desce ela até o final Deixa um pedacinho aqui, ó Pra gente fazer o arremate final, tá? Deixa um pedacinho E vamos dar duas voltinhas Dentro da miçanguinha Uma Duas Pra você segurar ela aqui Pra não ser o bordado Não soltar Tá? Aí a gente vai pegar aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco miçanguinhas Eu tô usando, gente O branco Preto Que preto, eu, hein? Eu tô usando o branco Perolado, tá? Você passou cinco miçanguinhas Afasta a primeira Afasta a primeira Aqui Desce a agulha na segunda Tá? Desce a agulha na segunda Puxa Vai ficar assim, ó Eu acho que eu vou colocar aqui Um fundo Uma toalha preta Aqui pra você visualizar 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 Eita, eita Hoje é segunda-feira, né? Vamos lá Aqui, ó Tá vendo? Vou colocar aqui no preto Pra ficar Melhor pra vocês Ó Desceu aqui na segunda Não desceu? Segura aqui assim Aí vocês vão pegar Uma Duas Três miçanguinhas Três Vai contar aqui, ó Uma Duas Três E vai descer aqui na última Que nós começamos Ó Desce aqui Vem Segura aqui com os dedos E puxa Vai formar isso aqui, ó Ó lá o que que formou Tá? Agora aqui A linha tá saindo aqui, né? Vocês vão colocar Uma Duas Três Sempre Três miçanguinhas Desce até o final Eu coloquei uma linha grande Pra não ter arremate Tá, gente? Eu não gosto de ter arremate, não Aqui, ó Você vai puxar uma Desce ela E passa aqui na segunda Passa a agulha na segunda E puxa Ó Tá? Puxa ela aqui Vamos colocar Uma Duas Três Uma Duas Três Três miçanguinhas Aqui nessa primeira voltinha Que nós já fizemos Vocês vão contar assim, ó Uma Duas Três E vai subir a agulha na Segunda Nós estamos aumentando a pétala, tá? Vai formar isso aqui Aí você segura A pétala Bem firmezinha Pra ela ficar bem bonitinha Vocês vão passar Quando estiver aumentando Três Quatro Cinco Seis Sete Quando você estiver aumentando a pétala Vocês vão colocar Quando chegar lá no início Tá vendo? Vocês vão passar Sétima miçanguinha Na agulha Vai afastar a primeira Assim, ó Afasta a primeira Desce a agulha Na segunda Tá? E segura Pega aqui em cima Assim, ó Pra ela ficar bem justinha Ó lá, ó Passa na segunda Aí vocês vão passar Uma Duas Três Miçanguinhas Vai contar aqui, ó Uma Duas Três E vai descer a agulha aqui, ó Na quarta Tá? Ó lá, ó Puxa Ajeita E vai formar Outra parte Da nossa pétala Tá? Segura aqui Coloca mais três Miçanguinhas Na agulha Três Ó Uma Duas Três Passa aqui na segunda E desce E desce E desce Ó lá Tá? Agora nós vamos colocar Uma Duas Três Sempre três Quando tiver subindo Pra aumentar a pétala Vocês colocam só Três miçanguinhas Ó lá, ó Três Afasta a primeira E sobe a agulha Na segunda Tá? Tá? E puxa Ó lá, ó Tá? Passa mais três Uma Duas Três Ó Três Aí você vai aqui nessa Voltinha aqui Uma Duas Três Você vai passar Subir a agulha Aqui, ó Sobe E puxa Nós estamos só aumentando Tá, gente? Eu tô ensinando vocês A aumentar A pétala É o que vocês Têm que saber Agora o tamanho dela Como eu já falei Vocês é que vão decidir Agora põe mais três Vai contar aqui, ó Uma Duas Três Na segunda Você sobe a agulha Tá? E puxa Tá vendo? Chegamos aqui em cima Nós não queremos aumentar mais Vamos começar com Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Pra aumentar A gente coloca sete Ó Sete Faz o que? Afasta A primeirinha aqui Você afasta ela E desce a agulha Na Segunda Ó Tá? Fica assim Vocês vão colocar Mais uma Duas Três Miçanguinhas A agulha Desceu na segunda Vocês vão contar aqui, ó Uma Duas Três Vai descer a agulha Na quarta Desce a agulha Na quarta Isso aqui A gente tá aprendendo A aumentar Eu vou deixar bem claro Porque as pessoas falam assim Ah, mas eu queria fazer A pétala maior Não tem importância Você vai fazendo Esse mesmo processo Que eu tô ensinando Que, ó Quantas vezes você quiser Se você quiser Seis Oito Dez É só o mesmo processo Desceu aqui a agulha Não foi? Você vai contar Um, dois, três Passar pela segunda É a mesma coisa, gente Eu tenho que Eu tô ensinando vocês A técnica Tá? O tamanho da pétala É vocês que decidem Uma, duas, três Sempre passa três Ó Uma, duas, três Desce a agulha Na Segunda Ó Tá? Desce a agulha Olha só Ela vai formando assim Chegou aqui embaixo O que vocês vão fazer? Três Miçanguinhas Uma, duas, três Leva ela até o final Afasta uma E passa na segunda Puxa Essa flor É maravilhosa Usa Eu tô ensinando A sua técnica Pra vocês A criatividade É com vocês O tamanho A cor Se vocês quiserem Tá? Ousem bastante Que vocês são Bastante criativas E eu quero ver Flores lindíssimas Lá no face Colocou mais três Na agulha Uma, duas, três Passa pela segunda Tá vendo? Aqui mais uma Eu vou ensinar vocês A aumentar Depois do próximo A gente já vai Diminuir ela Uma, duas, três Ó Três Uma, duas, três Na segunda Sobe a agulha Na segunda Aqui ó Ó Sobe a agulha Tá? Agora Uma, duas Uma, duas, três De novo Vamos passar aqui Na segunda Ó A última pétalazinha Que você vai contar Uma, duas, três Subir a agulha E subir a agulha na Segunda Tá gente? Agora O que que nós vamos aprender? Nós fizemos ó Uma, duas desse lado Três com esse Né? Vamos fazer mais duas Desse lado Vocês aprender a diminuir Se vocês quiserem aumentar Coloca sete E continua o mesmo processo Pra diminuir Nós passamos a agulha aqui Não foi? Vocês vão fazer o seguinte Colocar uma, duas, três 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 Vai descer até o final Agora Gente É o seguinte Vamos aumentar mais uma? Vamos Três Colocamos três Né? Quatro Quatro Cinco Seis Depois eu falo com vocês Depois Então pra aumentar Vocês vão colocar Sete miçanguinhas Ó lá Sete Afasta a primeira E desce a agulha Na segunda Tá? Depois eu falo com vocês Por que que eu quis aumentar Mais uma Porque isso aqui Vai servir pra outra coisa Coloca três Miçanguinhas na agulha Desceu aqui na segunda Você vai contar Uma, duas, três E passar a agulha na Quarta Desce Puxa Ó lá, ó Ela já cai certinha Tá vendo? Pra formar É muito linda, gente Linda demais Mais três Aqui nessa voltinha Aqui Você é uma, duas, três Desce a agulha Na segunda Desce a agulha Na segunda, né? Mais três Uma, duas, três Próxima aqui, ó Uma, duas, três Sempre descendo a agulha Na Segunda Ó Ó A agulha A linha agarrou Aqui, ó Você tira ela Ajeita Ó lá Viu? Certinho Agora mais três Uma Duas Três Puxa ela aqui Aqui nessa voltinha Aqui Desce na Segunda Tá? Volta aqui E, ó Tá, ó Agora aqui a gente vai colocar Três Nós vamos subir Agora nós vamos diminuir Descendo Diminuindo, tá? Coloca três Vai até o final Afasta a primeira Passa pela segunda Ó Tá? Aí vamos colocar Uma, duas, três Aqui na voltinha Aqui, ó Uma, duas, três Vamos subir Subir na segunda Tá? Ó Agora Uma, duas, três Ó Próxima voltinha aqui Uma, duas, três Vamos subir na Segunda Tá? Agora Vamos colocar Um Sempre três miçanguinhas Tá, gente? Três Vamos subir aqui Uma, duas, três Na segunda Você sobe aqui O que é que vai acontecer agora? Vocês não querem mais Aumentar sua pétala Vocês querem diminuir Então Nós não vamos passar aqui Nessa primeira Não, tá? Nós vamos até aqui Aí O que é que a gente faz? Você coloca Uma, duas, três Três miçanguinhas Desce até O final Afasta a primeira E passa na segunda Ó Tá vendo? Vamos colocar Três miçanguinhas Uma, duas, três E vamos descer aqui, ó Um, dois, três Sempre aqui no segundo Ó Sempre aqui no segundo Puxa Ó lá, ó Bom, as duas aqui ficaram do mesmo lado Olha pra vocês verem Do lado de cá e do lado de cá Tá? Então vamos lá Mais três miçanguinhas Uma, duas Três E vamos descer aqui na voltinha Que é uma, duas, três Na segunda E desce Ó lá Tá? Mais três Uma, duas, três Três miçanguinhas A linha saiu aqui Vocês vão contar aqui, ó Um, dois, três Passar aqui na segunda Ó Tá? Agora aqui no início Uma, duas, três Ó Três Desce aqui Afasta a primeira E sobe na segunda Tá? Ó Segura ela aqui E aperta assim direitinho Tá? Agora Uma, duas, três Três A voltinha aqui é essa, ó Então tem aqui, ó Uma, duas, três Vai subir a agulha na Segunda Puxa Agora nós vamos fazer essa pétala aqui, ó Então nós vamos só até aqui Tá, gente? Nós estamos diminuindo Uma, duas Três Tem aqui, ó Uma, duas, três Vamos subir a agulha na Segunda Ó Subindo Puxa Ó Nós queremos agora diminuir Então a gente vai parar por aqui Coloca três miçanguinhas Uma, duas, três Desce a agulha aqui Afasta a primeira Desce na segunda Sempre a mesma coisa, tá, gente? Não tem mistério Agora Uma, duas, três Três A primeira voltinha aqui não é essa? Uma, duas, três Você vai descer a agulha na Segunda Pronto Ó lá, ó Esse lado aqui tá do mesmo lado desse Tá vendo? Esse com esse Esse com esse Dá certinho Vocês vão observando isso E der errado É porque vocês passaram a agulha Por uma miçanguinha errada, tá? Agora aqui, ó Uma, duas, três Sempre na segunda Agora pra diminuir a nossa pétala Pra finalizar Uma, duas, três Coloca três Tá? Afasta a primeira Sobe na segunda E foi Tá? Ó Aperta Agora nós vamos colocar mais três miçanguinhas Três E vamos passar aqui, ó Primeira, segunda, na segunda Nós vamos fazer essa aqui, ó Essa última aqui Pra ficar igualzinho Um lado O outro lado Tá? Então vocês vão colocar três Pra diminuir A gente Começa com três Minha voz tá esquisita, né, gente? É porque Ainda tô recuperando da gripe Mas tudo bem Ó Tá vendo? Agora coloca mais três miçanguinhas na agulha Três E vai aqui, ó Uma, duas, três Desce aqui na segunda Tá? Olha Isso aqui, gente Tá? Lá no gráfico Eles ensinam Terminar por aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Tá? Mas eu gosto de fazer Mais uma aqui assim, ó Pra gente Na hora que você fechar ela Ó Assim Sobe aqui na segunda E a gente termina aqui Finaliza aqui Eu finalizo assim Depois eu vou explicar pra vocês Aí vocês vão passar a agulha aqui Finalizou Tá vendo? Ó Tem uma pétala central E aqui tem três E aqui três É assim que fica certo Agora terminou aqui Vocês vão passar a linha Entre as miçangas Pra gente sair lá Pra gente sair lá do outro lado Tá? Pra fazer a Pra fazer o acabamento Eu vou ensinar vocês Como eu faço o acabamento Porque eu acho que fica mais seguro Tá? Eu acho que Eu faço assim sempre Gente Eu fico mais segura E não tenho reclamações não Tá? Mas tem gente que fala Que não precisa Aí também Vai depender de vocês Tá? Vamos passar a linha aqui Que saiu Ó Passamos Né? Agora tem essa pontinha aqui Tá vendo? Que eu falei pra vocês Segurar ela aí Que a gente vai precisar dela Nós terminamos aqui Ó Vamos passar a agulha Por dentro Entre as Dentro das miçangas Tá? Vamos descer elas Assim Onde vocês acharem melhor Pra gente Passar lá Sair lá do outro lado E ficar um Um bordado seguro Que aí não solta De jeito nenhum O nário Ele costuma Com o tempo Que você vai usando A sandália Ele vai É Os nós vão Escorregando E acaba soltando Já vem Experiência própria Que eu já fiz E eu gosto De sair Depois disso Eu gosto sempre De passar Não custa nada Né? Vai passar na agulha Assim ó Entre as miçangas Entre essa aqui Tá? Ó Puxa Pra gente fazer Um arremate Bem caprichado E não causar Problema pra vocês De soltar Já pensou? Você quer essa flor É feita pétala Por pétala Já pensou Se ela Solta uma pétala Desse? Nossa senhora Pra evitar Aí vai passando Só tô passando A agulha Dentro das miçangas Tá? Pra mim sair E sair aqui desse lado Aí você vai passando Eu quero sair aqui ó Junto desse pedaço Desse nylon aqui Então vem aqui Vem aqui assim Que afinal de contas Que afinal de contas Né gente Isso é um bordado É uma É frágil É E tem gente Que não tem cuidado Então eu Gosto sempre De fazer isso Eu aprendi isso Com uma artesã Que ela ensina A gente A passar Essa colinha Nunca mais Eu tive problema De arrebentar Tira a agulha Aqui ó Chegamos aqui Não foi? Ó Os dois estão Do mesmo lado Ó Vocês vão dar Uns três nozinhos Aqui Põe aqui em cima Assim Dá um Dois Um Dois Um Dois Três Três nozinhos Tá bom Tá? Ó Olha aqui Onde que tá O nozinho Olha lá O nozinho Dá pra vocês O meu aqui Não sei se dá Pra vocês verem Porque a linha É transparente Mas aqui Eu tô vendo ele O que é que vocês Vão fazer? Tá vendo? A pétala ficou Certinha Ó Três de um lado Três de outro E a central Tá? Vocês vão pegar Essa cola aqui ó Não vira Por favor Não vira a cola No bordado De vocês Não Senão vai Melecar tudo Põe uma gotinha Assim ó Só uma gotinha Tá vendo? Só uma gotinha Num palitinho E vem aqui No nozinho E pinga Olha lá ó Nem dá pra vocês verem Tá vendo? Desse lado Vira do outro lado E dá uma pinga Mela ele Assim ó Pronto Você não vai ter problema Gente De cliente falar Que arrebentou Deixa secar um pouquinho Ela instantânea Seca rápido Pronto Nossa pétala Essa pétala Que esse tamanho É esse tamanho Da folha Tá? Essa folhinha aqui Eu fiz ela desse tamanho Menosinha E esse Pronto Nós fizemos Menor Se você quiser fazer A flor As pétalas da flor Nesse tamanho Aqui Porque teve gente Que já falou comigo Que achou grande Vocês vão fazer Esse processo aqui ó Subindo Aumentando Você vai colocar Uma, duas, três, quatro, cinco Seis Depois vocês vão colocar Cinco Descendo Diminuindo Como que eu ensinei Vocês a aumentar E diminuir Agora o tamanho Da pétala É vocês Que vão decidir Tá? O vídeo de hoje Eu queria ensinar A aumentar E diminuir Essa pétala Tá? No próximo vídeo Eu vou ensinar Essa maravilha Aqui Tá? Olha que coisa Mais linda Gente Essa alça E vou ensinar Vocês a fazer Esse Miolinho Que é super fácil O miolinho Fica um charme E depois Eu quero ensinar Vocês como Montar Essa flor Que essa flor Não é difícil Não É um pouquinho Chata Espero que vocês Tenham gostado Magnão de cena Do canal Havaianas Bondadas Tchau, tchau Até o próximo vídeo